E olha aí pessoal o resultado aqui do nosso bolo Se você quer ver o passo a passo desse delicioso recheio cremoso de coco com noz Fique ligadinho que o nosso vídeo já vai começar Boa tarde pessoal estou aqui com mais um vídeo Espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final Porque hoje vai ter um recheio de coco com nozes que fica uma verdadeira delícia Então fique ligadinho no vídeo a gente já vai começar E ali na panela eu já tenho 500 ml de leite, leite integral Está frio o meu leite em temperatura ambiente Com 3 colheres de sopa de maisena, amido de milho Vou acrescentar também na receita os 8 gramas de creme de leite Uma caixinha de leite condensado, uma lata Aqui tem 100 ml de leite de coco 100 gramas de coco flocos, pode ser o coco da preferência de vocês E 100 gramas aqui de nozes Vou levar tudo ao fogo menos as nozes As nozes depois que o recheio estiver frio que eu vou acrescentar Para dar aquele gosto maravilhoso no nosso recheio Então bora lá no nosso recheio engrossado E olha aí pessoal Então aqui na minha panela eu já tenho o leite Meio litro de leite Com 3 colheres de sopa de amido de milho Já está dissolvido ali Então aqui eu só venho acrescentando os demais ingredientes Para o nosso precioso recheio de creme de coco Aqui você pode acrescentar os ingredientes também Ou só utilizar ele dessa maneira também Ó, uma caixinha aqui De creme de leite Vou utilizar também 100 ml aqui de leite de coco Agora aqui eu vou misturar bem aqui E aqui 100 ml de coco flox Aqui na nossa receita E agora aqui é ligar o nosso fogo Já vou tirar esse cisquinho aqui do coco O cisquinho do coco a gente vai tirando, né Vou ligar aqui e levar até que engrosse aqui o nosso recheio A hora que ele começar a soltar aquelas bolhas que vem de baixo É sinal que ele está pronto aqui no nosso recheio Sinal que ele está bem cozidinho Então é importante também a gente cozinhar no fogo médio para baixo Não cozinhar no fogo alto Para que o nosso amido fique bem cozido aqui no nosso creme Aí quem tiver essência de coco também Você vai colocar aqui no final Depois que a gente desligar o fogo Também vai colocar a essência de coco também E olha aí o nosso recheio aqui já está pronto E agora eu vou transferir para o meu papai É um recheio que dá um bom rendimento Então vocês podem observar E fora que fica uma gostosura E agora aqui eu vou colocar o plástico filme E a hora que estiver frio eu acrescento então as 100g de nozes aqui trituradas Então bora lá estirar e depois eu volto com a montagem Pessoal nosso recheio aqui já frio E olha a cremosidade que ele fica Depois no bolho vai afirmar um pouquinho mais Vamos agora aqui acrescentar as nozes Pode ser outra castanha Se vocês quiserem Ameixa também fica uma delícia Que envolveu a ameixa com coco também Aí fica a gosto e critério de vocês Prontinho nosso recheio Dividindo aqui ao meio a massa E olha aqui a nossa massa Que massa linda Assadeira 26 por 16 E vamos cortar E agora aqui pessoal Vamos cortar aqui a nossa massa O nosso disco ali tem Deixa eu abaixar só mais um pouquinho O nosso disco A nossa assadeira é 26 por 16 Vamos cortar aqui Deixo na descrição do vídeo aí a receita para vocês É uma massa de 3 ovos É um bolo que vai pesar muito mais de 2kg O recheio é um recheio de creme Vamos cortar aqui Vamos cortar aqui novamente E agora vamos à montagem aqui do nosso bolo Pronto aqui Pronto aqui Vamos umedecer Vou umedecer aqui o meu bolo Com leite e leite condensado O meu pessoal Fiz a caldinha Mas aí fica de preferência De vocês Se quiser achocolatado Tá Eu misturei um pouquinho De cada um Aqui na minha bisnaguinha Olha aqui Vou colocar metade aqui do meu recheio Aquela mistura de coco Com a crocância das nozes O sabor das nozes Fica muito gostoso Você pode colocar com pêssego também Que vai ficar bom Com abacaxi também Vocês podem variar aí o recheio Com as frutas Que vai ficar tudo de bom Aqui a gente já Prontinho Pessoal vocês podem ver Que eu sempre dou as receitas Os recheios Bem Bem gorduchos Porque eu acho que Todo mundo gosta De bastante recheio Então é por isso Que os recheios Eles tem que ter Um pouquinho a mais Para dar um sabor Para melhorar Fica mais gostoso Continuando aqui Pessoal Vamos continuar molhando Aqui Prontinho E agora aqui Agora Eu gosto sempre De colocar em colheradas Quem me acompanha Assim a gente distribui Melhor o recheio Fica todos os lugares Por igual Agora que a gente corta É importante isso também Para a venda da gente Muito importante O que eu acho Pessoal também É de deixar o bolo Um pouco na geladeira Depois ir montado Não gosto de fazer bolo E já desmontar o bolo Já confeitar Bolo geladinho Ele fica mais gostoso E prontinho Aqui E agora aqui É só ajeitar Trazer aqui Para as beiradas Também E aqui também E agora O último disco de massa E agora aqui Eu vou molhar Aqui novamente Aqui no bolo Prontinho pessoal E agora aqui Vamos cobrir aqui Dobrar aqui E levar gelado Por pelo menos Seis horas E volto com a decoração E olha só O nosso bolo de coco E agora aqui Eu vou passar o chantilly Dá uma passadinha Porque vamos trabalhar Com o bico Aí nesse bolo Olha como fica mega recheado Olha como fica mega recheado Essa parte aqui Pessoal Foi a parte que não Que ficou Vamos falar Praticamente pra fora Da forma Por isso que ele ficou assim Não ficou tão bonito Com a parte de cima Mas está firme Só vou dar uma passadinha Porque como eu trabalho Com o bico Vocês sabem Que eu não faço Muitos chantilly Nossa Deu uma passadinha mesmo Pra colar aqui A parte de cima Também vou trabalhar Com o bico E então Está pronto aqui E vamos ao trabalho De bico E olha pessoal Vamos começar A cocubabado Vou começar aqui Por essa lateral Deixa eu virar ele Bem pra baixo Aqui o bico Bem viradinho E a gente vai aqui No nosso bolo Todinho Ele rasga um pouquinho O bolo É assim Normal mesmo Porque a gente Precisa colocar A ponta Encostando um pouco Lá no bolo Senão O nosso babado Não fica Chegamos aqui Vamos continuar Aqui Aqui ó Começando aqui Novamente Ele fica Um charme Esse bolo Babadinho 0,70 E olha aí Pessoal Vamos mais Um aqui Antes da gente Fazer a parte De cima Consegui segurar ali E aqui Eu vou terminar Aqui ó Epa Finalzinho Do chantilly E olha aí Pessoal Nosso babado Como que vai ficando Super charmoso E essas partes Que tem o corte Que a gente vai Tampar Tudo E olha aí Agora a gente Vem novamente Aqui com o bico E vamos aqui Acertando aqui Agora vamos aqui Na pontinha do bolo Vem na pontinha Do bolo Em cima Agora ó E olha aí Nosso amigo galo Cantando aí Aqui ó Aqui eu venho Na pontinha Isso E aqui a gente Acerta aqui ó E olha aí Nosso bolo Todo embabadado E vamos fazer babado Também aí Só vou continuando Eu ia fazer babado Na parte sim Mas eu não vou Porque eu vou utilizar O bico 96 da Mago O bico lindo Faz umas rosetas lindas Acho que o acabamento Vai ficar mais bonito Com as lindas rosetinhas Do bico 96 Ó E não é que fica mesmo Olha que graça Que fica as rosetinhas E o nosso bolo De recheio de creme Com coco Deixe aí o creme De coco Deixe o nosso bolo Super charmoso E olha aí O bolo Todo embabadado E que charme Que fica Com o bico 0,70 E vamos Continuando Pessoal E para dar um charme Aí no nosso bolo Vou colocar aquela Caldinha De chocolate Vou fazer aqui Um trabalho Em cima do bolo Tá Para dar um destaque Aqui no nosso bolo Porque o nosso bolo Está muito branquinho Né É claro Que ele está branco Porque é um bolo De coco Né Ah mas eu vou fazer Um charme aqui Com esse ganache Tá É não é uma ganache É uma caldinha Que eu coloco Aqui na bisneguinha Ó Esperar ela descer Aqui ó E eu vou fazer Um trabalhinho Aqui em cima do bolo E olha Vai dando um charme No nosso Nosso bolo Vou cruzar aqui Também Ó Boa também Ó E ó Para fechar Aqui eu vou Colocar tudo Aqui na volta E olha E olha que charme Que fica Olha a diferença Que dá no nosso bolo Pessoal É uma coisinha de nada Que a gente vai acrescentando Aí E vai dando o charme E a beleza Beleza Pro bolo Pessoal Aqui por cima Eu vou salpicar coco Vou salpicar mesmo Por cima Aqui ó É coco flocos Não vai atrapalhar em nada Nosso desenho Vai ficar lindo ainda Ó Salpicando coco E vou colocar E vou colocar elas As nozes Aqui estou colocando As nozes inteiras Aqui no nosso bolo Bolo de coco com nozes É a pedida de hoje Para vocês Espero Que vocês tenham curtido Aí o nosso bolo Bolo feito especialmente Aí para vocês Aí do canal E olha aí pessoal Olha aí pessoal O resultado aqui Do nosso bolo Olha como que fica Dá uma diferença O carinho Que a gente coloca No nosso trabalho Faz toda a diferença Assim Então Bora lá caprichar No nosso bolo Trabalhar com bico Sem bico Fazer aquilo Que vocês gostam Da maneira que vocês gostam Tá O importante é a gente Trabalhar com carinho Que o resultado vem E agora eu vou cortar Para vocês E agora eu vou cortar Uma fatia desse bolo Para vocês verem Como que fica O nosso bolo Aqui por dentro Vou cortar Bem aqui no meio Aqui do bolo Puxar aqui para vocês E olha aí O nosso bolo Mega recheado Recheio de coco Com nozes Vou colocar aqui Porque eu vou acabar Derrubando E vou mostrar Para vocês Como ficou E olha aí pessoal O resultado aqui Do nosso bolo Recheio cremoso De coco Com nozes Espero muito Que vocês tenham curtido Muito obrigada A todos que ficaram Deixaram o seu like Para ajudar o canal Pessoal E até o próximo vídeo Pessoal E aí E aí E aí E aí E aí